Música Ai ai, sua vez é suspeito Você está ajudando a mãe, irmão? Não, eu fiquei com você no esgoto, você lembra? É, eu sei, mas me explica isso aqui Esse livro aqui é do nosso bisavô É A mamãe também estava aqui, bisavô, bisavô, a mamãe também escreveu esse livro E você também, mas nenhum de vocês estavam vivos Por quê? Hum, não sei Tem certeza? Sim Eu acho que foi ele Com certeza não, ele nem é da nossa família Eu acho que foi você É, realmente, eu acho que foi você Mas eu não acredito em você não Porque Você tem tipo um chapéu que tem uma coisa aí Sei lá o que que é Mas olha Eu estou falando sério Eu vou fazer isso aqui Pelo nosso bem Se essa faca acertar no seu braço É A faca não acertou no seu braço É porque se ela acertasse você era Você era suspeito Então você não é suspeito Sua vez do teste Vamos fazer o teste Vamos fazer o teste com você Vamos ver se você é suspeita Se a faca acertar no seu braço Você é suspeita Bom Ela acertou no seu braço Você pode ser suspeita Mas está tudo bem Mas está tudo bem Mas está tudo bem Não vai acontecer nada com você Não vai acontecer nada com você Agora é a tua vez Oh, 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 oh Eu sei que você não é da família mais nada Mas agora chegou a sua vez Porque olha Eu até agora não entendi Eu estava olhando esse livro Um pouco mais E olha o que eu encontrei Olha o que eu encontrei nele Uma máscara de vampiro Isso mostra que você é meu suspeito Porque olha Para você ter uma máscara de vampiro Eu encontrei uma máscara de vampiro No livro do Da mamãe E No E no E antes Eu vi que Também A mamãe tinha escrevido E você também Que você criou o livro Eu achei uma máscara de vampiro Você pode ser Simplesmente O nosso pai Eu não tenho Eu não tenho ansiado E não me interesso com ele Agora chegou a sua vez De teste Se Se Encostar Se Encostar Na Na No seu braço É porque Você é o nosso pai Se não encostar É porque você não é Eu parei voando Eu parei voando Olha o ansel Boa Se encostar É sério que você é nosso pai? É sério que você é nosso pai? Não Mas eu Eu sei que você é Porque Encostar No seu braço É sério que você é nosso pai Cadê a sua capa Eu vou dele matar Eu não aguento mais isso Ó Eu tô falando sério A gente tem que descobrir o suspeito E pode ser Que seja A mamãe O suspeito E a gente tenha que derrotar ela Mas primeiro a gente tem que derrotar A gente não sabe onde é que ela está Mas primeiro a gente tem que Achar o suspeito Pra derrotar o suspeito Pra depois a mamãe E sério E quem tá mais suspeito aqui É essa nossa irmã É Oi gente O que eu achei? Você Ó Você É a suspeita Me desculpe Mas Amanhã vai começar o seu sacrifício Eu já disse que não Desculpa Ó O otário não me acertou Desculpa Uma hora você vai parar de passar a bolha Só porque você fez isso com meu irmão Você merece Isso Ai Ai Como sou Eu tenho que ter um dano mais rápido Eu não sei Eu sei Depois que você é Explosido Você vai morrer Bom Amanhã vai começar o seu sacrifício E se você não quiser A gente vai ter que ir pra batalha De Três Contra Um Ok Eu vou Treino Treino Muito Porque amanhã vai ser seu sacrifício E se você não quiser ser sacrificada Vai ter uma batalha de vida A morte Meu Deus Não precisa de enterro não Ela é a suspeita E a nossa mãe deu um choque na gente Quando a gente nasceu Final de outro episódio gente Obrigado por terem assistido até aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Se inscrever no canal Ativar o sininho Hoje todas as notificações E se você está dando um pouquinho de trabalho Então Por favor Colaborem com a gente É Bye bye né Como sempre Tchau Tchau gente Tudo bem Até o quinto episódio Fiquem ligeiros Tchau 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 Tchau